Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem de vocês nunca foi no show de comédia stand-up ao vivo, levanta a mão, pra eu conhecer vocês, que legal. Aqui você, meu irmão, com a camisa do Brasil, tudo bem? Como é que é o seu nome? Como? Juliano e? Juliano e Camila, primeira vez show de stand-up? São casados? Quanto tempo casado? Seis anos. Ele já esqueceu, né, o que ele fez? Quanto tempo casado ele... Juliano e Camila, que legal. São daqui da Sem Floripa? Palavra Viva, lá é... Mano, tem mais gente do que tua igreja aqui, hein? Conhece a igreja do Boulos? Invadiu uma galera aí. Primeira igreja do Pé-Sol, viu? Sacaragem. Pô, galera, quem é da Palavra Viva, levanta a mão aí. Que top, lá é church? Hã? É, eu gosto, é sério. Lá tem café? Tem? Ah, cara. E aí, meu irmão, como é que você trabalha, Juliano? Trabalha de quê? Montador de mármore. Montador de mármore. Que legal, cara. Gostei da sua firmeza. Porque geralmente o pessoal quer gourmetizar o emprego, né? Eu falo, provavelmente, eu falo, eu sou um pensador atualmente, Equiparado profissionalmente Para montar Um design melhor para a sua residência. Resumindo, pedreiro. Eu fui montar a palavra bonita, nem eu consigo falar, entendeu? E você, Camila, trabalha de quê? Eu trabalho em uma cooperativa de... Numa cooperativa de... Cooperativa de Educação. De, 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 de... Cooperativa de Educação. Você é professora? Não, eu trabalho na administração. Na administração. Camila, vamos dar um zoom nessa profissão sua aí, Camila. Você trabalha na administração da educação. De quem? Você fica ali na parte burocrática da parada? Recepcionista. Aí, viu que eu falei que o pessoal quer gourmetizar? Eu falo assim, ah, porque eu sou a administração do EJA. Ela fala, ah, aguenta, entendeu? Assistente administrativa de uma cooperativa. Como se pode? Fala, entregadora. Tá brincando, Camila. Que legal. Aqui é todo mundo da sua família aqui na frente? Não. Só veio vocês dois mesmo de... Aí você sentava na frente mesmo pra ser zoado. Que o pessoal da tua igreja sentou lá atrás. Chegaram depois. Tem filho já? Não. Quanto tempo de crente vocês têm? Tá fabricando? Para, seis anos de casado já não fabrica mais direito. Para com isso. Esse tipo de relacionamento de casado é igual conta de luz. É uma vez por mês. Quando acontece, você fala, já? Já? Caramba, legal. Quanto tempo de crente vocês têm? Quatro anos. Desviou, aí conheceu ele. Voltou pra igreja. Que legal, que bom que vocês fizeram certo. Casaram e foram pra igreja. Isso aí, muito legal. Não tem piada mais pra essa parte. Ficou muito fofo isso. Tô vendo que tem um casal do lado aqui que é bem mais teu casal aqui na frente. Quanto tempo casado? 22 anos. Aí, ó. Uma salva de palmas aqui pro casal. Muito legal. Qual o nome de vocês? Ana. Hélio. É seu Hélio. Tem cara de Hélio mesmo, senhor. Fabricado lá com a Brasília, assim. Seu Hélio. Tudo bem, seu Hélio? Sou aposentado atualmente? Conseguiu, né? Graças a Deus. Glória a Deus, seu Hélio. Eu acho que eu não vou conseguir. Até porque eu sou vagabundo atualmente. Olha a minha profissão aí. Tá vendo? Seu trabalhava de que, seu Hélio? Engenheiro. Seu Hélio tem cara de... Daquele velho rico. Seu Hélio é dono de lanche. É dono de lanche, certeza. Falei pra ela, falou. Falei pra ele ir pra trás. Tá aqui na frente. Nada, seu Hélio é um rapaz feliz. Que legal. O senhor era engenheiro e a senhora trabalhava. Nem precisava, né? Seu Hélio bancou. Bancou. Trabalhava, trabalhava. Trabalhava de quê? Contadora, viu? Seu Hélio criava, você contava. Já tinha um CNPJ. Não é uma família, é um CNPJ. Que massa. 22 anos. Se o pessoal de 6 já não faz mais nada, 22 anos mesmo. Vamos fazer o que hoje? Ah, vamos construir uma casa. É brincando. Que legal conhecer vocês, cara. Tem filhos? Tem filhos? Quantos? Ué, vocês se perderam a conta? Alguma coisa tá errada. Quantos filhos vocês têm? Ela tá... Me explica aqui. Entendi. Mas a sensação é que vocês estão com amnésia agora, viu? Tem dois ou três, Hélio? Acho que a gente deixou um no caminho agora. Se eu lembrar um pouquinho, tem alguém lá do lado de fora te procurar. São três? São três? Oh, pelo amor de Deus. São três filhos. Todo mundo já crescido. É? Você é filha dela? Não. Você é quem? Você é quem? Juliana. Você tá com alguém, Juliana? Com quem? Com seu esposo? E cadê? Não, eu não tô vendo. Pô, que sujo lá. Achei que ela era espírita. Que ela falou... Meu esposo aqui, ó. Falei, tu é casado com alguém da concorrência? Juliana, né? Tudo bem, Juliana? Já foi no show de comércio de snap antes? Primeira vez também. Que legal. E o marido lá? O marido tá trabalhando, né? Tá no check-in dos ingressos. Você é daqui da 100, Floripa? Vocês também? Aqui? Que legal. Quanto tempo de criança vocês? Mais de 20 anos, né? Tava lá com Jesus lá, o seu Hélio. É pastor? É pastora? Ah, é, viu? Falei que tava lá com os discípulos lá. Seu Hélio, é... O Edding lá era. Muito legal o Edding. Tô brincando, tô brincando. Esse velho passou no meio do mar com a galera. O templo de Salamão? Foi seu Hélio que fez. Seu Hélio foi o primeiro velho da lanche, que ele tava na Arca de Noé também. Tô brincando. Tô brincando, seu Hélio. Ah, eu... Vocês ficam chamando comediante pra igreja? É isso que dá. Que legal, tá aqui. Eu vi que vocês já tão batendo palmas, já tão inteirado já, como é que funciona o negócio tudo. Que legal. Primeira vez, seu Hélio? Show de comédia? Primeira vez? Show de comédia? No Velho Testamento não tinha comediante, gente. Normal. Tá conseguindo entender direitinho, seu Hélio? Vou tentar fazer pra... O senhor vai entender o show também? Tem mais de 20 anos de crente, mais ou menos. Pegou a igreja raiz ali, igreja pequenininha. Pegou, velho. É... Tem alguém aqui que é de outra igreja? Quem é de outra igreja? Levanta a mão primeiro. E quem é de igreja PT Costal? Não é pra rodar agora não, irmão. Calma. Quem foi que gritou? Como que é o seu nome, irmão? Júnior. Falou que o Júnior... É porque o nome é ruim, o primeiro nome. É mais certo que seu Hélio ter lancha. É mais certo. Qual o seu primeiro nome? Josiel. Josiel. Viu? De nome você tem a mesma idade que seu Hélio. De nome. Você tem a noção? O Josiel é o nome do pai do seu Hélio. Josiel. Casado, Josiel? Cadê o garoto aí? Quanto tempo casado? Um ano e três meses. Já se olharam, já? Quando você chegar com a idade do seu Hélio, não vai saber. É por isso que chega aqui e perde a quantidade de filho que tem. Com um ano e três meses, já tá... Aí faz filho, esquece. Um ano e três meses, encarnado. Que legal. Qual é a igreja de vocês? Assembleia de Deus. E o nome da esposa? Grazi Helio. Quanto tempo de crédito vocês têm? De berço? Que legal. E aí, a igreja Assembleia de Deus, mas qual o ministério lá de vocês? De Floripa. De... a minha série é o... Assembleia de Deus de Floripa? De gestão, Floripa. Ah, você trabalha de que, Josiel? De barbeiro. Barbeiro. E Graziella? Hã? Bancária. 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 Mas pera aí... Existe um range grande pra trabalhar no banco. Que às vezes ela é o quê? Office boy lá também. Não, eu sou bancária. Aí chega no Bradesco, pega o envelope... Tá na motinha. Bancária de quê? Analista operacional de Itaú. É ela que fica ligando pra nós. Ela fica analisando a ficha de Seu Hélio. Seu Hélio, cartão black. Josiel... Não. Josiel já tem uma ficha completa de pobre, não é? Josiel... Barbeiro... Aí quer uma linha de crédito? Não dá pra... Aí ela fala, ó... Dá pra comprar uma tesoura. Aí Graziella me explica... No contexto, o que é que você faz lá? Ela analisa o documento de empresa pra abertura de conta. Né? O nome disso é... Roubo. Quanto de juros a gente vai cobrar aqui pra esse otário aqui? Tô brincando, Graziella. Que legal. E a irmãzinha do lado aí, amiga? Solteira, varão? Solteira? Vamos arrumar um varão pra tu hoje aí. Ih, ela fez assim, ó. Como que é teu nome? Laiana. Laiana? É, com esse nome aí vai ser difícil aí. Eu ia até tentar, mas com Laiana é... Mora onde, Laiana? Aqui onde no Chico Mendes? Tu não esperava por essa. Eu estou consciente de onde eu estou. Mora onde, Laiana? Onde? Capoeiras. Capoeiras é bom? É bom. É bom que você entra na... Você entra no... Você entra no bairro... Tá indo pra onde? Tá indo pra casa, mano. Baneiro! Aplausos. 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 Obrigado.